Basicamente tem esses dois tipos de pessoas no ambiente do mercado financeiro. O que é um investidor? Um investidor é aquela pessoa, por exemplo, como eu, que tem o objetivo de investir com foco no longo prazo. Por quê? Porque eu não quero que o investimento seja um trabalho para mim. Eu não quero, eu quero renda passiva, eu quero estar viajando, eu quero estar curtindo a minha família, eu quero estar a todo momento, eu não precisar estar acompanhando o mercado financeiro para eu conseguir ganhar dinheiro, eu quero ter renda passiva, ou seja, eu não preciso estar fazendo nada e assim eu vou ganhar dinheiro, certo? Esse é o processo que na minha visão é o mais lógico, mas eu já te adianto que não tem certo, não tem errado. Vai ter os especuladores, tudo bem, e vai ter os investidores, tudo bem. Por que eu foco em renda passiva? Porque, poxa, eu não quero depender do trabalho, né? Então se eu não quero depender do trabalho até o último dia da minha vida, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ter renda passiva. Só tendo renda passiva eu vou conseguir me livrar, qualquer pessoa consegue se livrar da dependência do trabalho. Por isso que lá atrás, qual foi o meu foco? Renda passiva, foco no longo prazo. Para hoje eu conseguir ter essa renda passiva pingando na minha conta e conseguir ter isso pelo resto da minha vida, certo? Mas tem aquelas pessoas que investem com foco no curto prazo. Elas trabalham para conseguir ganhar dinheiro, certo? No mercado financeiro. E por isso elas focam em movimentos de curto prazo, com o objetivo de tentar ganhar mais dinheiro. Particularmente já usei as duas maneiras, já fui um especulador, hoje sou investidor, já testei muita coisa nessa minha jornada de investimento. E quanto mais eu foquei no longo prazo, mais lucro eu tive no curto prazo. Eu sei que parece meio contrassenso, mas isso é a mais pura verdade. Quanto mais eu foquei no longo prazo, mais lucro eu tive no curto prazo. Então por isso eu defini ser um investidor.